Hoje e longe você não sabe, nós é pra voltar Tres ilhas e parados sem ver, nós é um povo Hoje e longe você não sabe, nós é pra voltar Tres ilhas e parados sem ver, nós é um povo Que tem que acordar pra não parar, se tem de nos praia vai Se não acabarás, está bem de patas, patas Que tem que acordar pra não parar, se tem de nos praia vai Se não acabarás, está bem de patas, patas Hoje e longe você não sabe, nós é pra voltar Tres ilhas e parados sem ver, nós é um povo Hoje e longe você não sabe, nós é pra voltar Tres ilhas e parados sem ver, nós é um povo O Kiki, escrito na São Vicente O Kiki, mas que tá poder que O Kiki, escrito na São Vicente Mas São Vicente, deixa que tá poder que O Fute, o Fute, o Fute, o Fute, o Escapone O Kiki, o Fute, o Fute, o Escapone O Kiki, o Fute, o Fute, o Escapone O Kiki, o Lógico você não sabe, nós é pra voltar Tres ilhas e parados sem ver, nós é um povo Hoje e longe você não sabe, nós é pra voltar Tres ilhas e parados sem ver, nós é um povo Vida sobre escalote Praia é capital, vital e café Só sem ter origina, na vida de margina Nós tudo tá poder que E ninguém que a tua noix Tá verde de nós, tá verde de verdade O Fute, o Fute, o Fute, o Escapone 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 O Fute, o Fute, o Escapone O Fute, 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 o Fute, o Fute, o Escapone Tchau, tchau.